Olá, boa noite. São 6 horas e 10 minutos. O Líder Notícias já está no ar com tudo o que é destaque na nossa região. Nós começamos a edição de hoje com informações de que uma idosa de 94 anos foi vítima de uma fatalidade na região. Ela sofreu um acidente e foi atropelada pelo carro da própria filha enquanto voltava para casa após receber uma dose da vacina contra a Covid-19. Quem traz mais informações é Stephanie Lohan. É, Diego. O caso aconteceu na cidade de Conceição da Aparecida, aqui em Minas Gerais. A idosa de 94 anos tinha acabado de ser vacinada contra a Covid-19 e estava voltando para casa com sua filha, que estava dirigindo o carro da família, quando elas decidiram parar em uma plantação de girassol. A idosa desceu do carro e foi tentar pegar uma planta que estava no chão, mas infelizmente a filha esqueceu de puxar o freio de mão do carro e o veículo acabou passando por cima da senhora, que devido à idade não conseguiu desviar a tempo. Ela foi socorrida e levada até um hospital, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. A filha, muito abalada, também passou por análise médica. Com você, Diego. Obrigado, Stephanie, pelas informações. Uma notícia muito triste. Essa idosa, infelizmente, perdeu a vida em um acidente fatal, muito triste, logo após receber uma dose da vacina. Que Deus conforte toda a família da idosa. Obrigado. Obrigado.